Puringa no vinganço, cortesia Tava lá morto e posto desregrado Onze tiros fizeram a avaria E o morto já tava conformado Onze tiros, um morto e pra que tantos Esses tempos não tão pra nem a minha Não fosse a vez daquele outro dia Deus o livre morresse assassinado O seu santo não era qualquer um Três dias num terreno abandonado ostentando Onze vidas de outro mundo Quantas vezes se leu nessa semana E essa história contada assim por cima A verdade não rima, a verdade não rima Deus o livre morresse assassinado O seu santo não era qualquer um Três dias num terreno abandonado ostentando Coz e fitas de ouro Quantas vezes se leu nessa semana E essa história contada assim por cima A verdade não rima, a verdade não rima 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 Amém.